O Problems invadiu o PK-XD E o Problems veio atrás dele Agora nós precisamos proteger a nossa base secreta contra esse super vilão E a cada like nesse vídeo a nossa base fica mais segura Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Se você quer ajudar o Problems Então quer dizer que a nossa base secreta já está bem protegida pessoal Nós temos a base secreta 100% segura contra o Própolis no PK-XD Mas está faltando uma coisinha Que era eu virar o Problems, isso mesmo Agora eu já estou com a minha roupinha de Problems aqui no PK-XD Isso quer dizer que vai ficar muito mais fácil da gente colocar medo no Própolis galera Porque como vocês sabem, o Própolis tem muito medo da cor azul Mas ele só tem medo da cor azul por causa do Problems Então se o Problems estiver aqui na base secreta A chance dele entrar é ainda menor Ou melhor ainda, se a turma do Problems inteira estiver aqui na base A gente vai ter uma base ainda mais protegida A base 1000% segura Então vamos dar um jeito de colocar aqui todos os personagens da turma do Problems E graças ao PK-XD, agora a gente consegue ter avatares aqui no jogo pessoal Então a gente pode adicionar aqui, igual nossos amigos youtubers E colocar eles de segurança Tipo o Up Boy, ele pode ficar aqui na pose de bailarina E vai proteger a nossa base Mas acho que o Up Boy de bailarina não protege tanto Então vamos tirar o Up Boy aqui agora pessoal E a gente pode colocar até 5 personagens na nossa casa Então vai dar e sobrar pra turma do Problems pessoal Então vamos começar a criar aqui agora a turma do Problems no editor de avatares Mano, ou a gente pode colocar também depois o admin se der em lugar Porque o admin é muito poderoso, tá? Então eu vou começar criando aqui agora O Mel galera, o Mel é um dos melhores amigos do Problems Então ele vai dar conta do recado com certeza aqui galera A gente já criou os personagens da turma do Problems uma vez aqui no PK-XD E naquele vídeo eu ensinei vocês a criarem Mas agora vai ser um pouquinho diferente A gente vai usar esses personagens que a gente já criou Pra poder proteger a nossa base Então vamos nessa pessoal Vamos colocar essa camiseta aqui bem legal Tirar esse gancho da mão do Mel E colocar agora galera Um shorts bem legal nele Um shorts tipo esse daqui pessoal Um shorts tipo esse daqui galera Assim vai ficar igualzinha a roupa do Mel galera Agora a gente clica aqui pra adicionar ele na nossa casa E muito bem A gente pode deixar ele bem aqui assim ó É só a gente controlar e ele vai pra onde a gente quer E olha só Ele de segurança bem na entrada Esse daqui ficou muito legal E a gente pode colocar ele ó Fazendo uma pose aqui ó Pra deixar todo mundo com medo Ótimo galera O Mel é o primeiro personagem da nossa turma do Problems Dentro do PK-XD Que vai proteger a base secreta Mas ele tá olhando de um lado Quem vai ficar desse lado aqui olhando A gente tem que colocar outra pessoa Que tal a Melzinha galera Se ela ficar aqui vai ser muito legal Porque a Melzinha é amiga do Mel E também do Problems Ou seja Vai ser muito legal A Melzinha tem um tom de pele rosa E a boca igualzinha a do Problems Mas ela usa a roupa toda rosa Então a gente tem que tirar essas roupas daqui Acho que esse é o mais rosa Que a gente vai conseguir deixar a Melzinha aqui No PK-XD galera Então vamos adicionar ela agora Na nossa base secreta Pra ver como que isso vai ficar Ela tá aqui Agora é só a gente pegar E posicionar ela do outro lado aqui No lado contrário galera Então vamos ver Então coloquei ela pra sentar na cadeira Não Melzinha Você tem que vir pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ótimo galera Ficou muito bom ela aí E agora Ela só precisa cruzar os braços também Olha só como tá ficando legal isso daqui A turma do Problems Tá realmente protegendo a nossa base secreta Mas tem outros lugares que precisam ser protegidos Então como a gente já colocou duas pessoas ali na entrada Vamos aproveitar e colocar aqui em cima Alguém de olho sempre nas câmeras pessoal Assim o Propolis não vai ter nem chance de entrar na base secreta Porque quando ele chegar perto Alguém vai avisar todo mundo E a pessoa que vai ficar aqui em cima Vai ser o Cadu galera O Caducos Exatamente Porque ele é muito inteligente E eu tenho certeza que ele vai ser rápido o suficiente Pra avisar todo mundo Então vamos aproveitar que a gente tem esse personagem aqui ó Que já é meio vermelhinho e tal E ele vai ser o nosso Cadu Então vamos tirar isso daqui agora dele E colocar uma cartola Porque ele usa uma cartola parecida com essa daqui galera E além da cartola Ele também utiliza um terninho muito fofo Tá agora a gente só precisa encontrar aqui alguma calça Ah essa daqui tá um pouco rasgada Melhor se a gente encontrar outra Essa daqui perfeita Agora a gente troca essa luva dele E coloca um sapato mais bonito E prontinho Agora a gente já tem o nosso Cadu aqui dentro do PKXD Cadu a sua função é ficar sempre de olho nas câmeras E se por algum acaso o Propolis chegar perto Você avisa a gente Na verdade pessoal É melhor se ele não chamar a gente E sim chamar um personagem da turma do Problems Que é bem fortão E vocês sabem de quem eu tô falando? Eu estou falando do Brukutu galera Que é tipo um valentão que é amigo do Problems sabe E ele é muito fortão e grandão Então o Brukutu é o personagem perfeito Pra gente poder colocar aqui ó E a gente pode deixar o Brukutu dormindo aqui Só descansando galera Porque aí se acontecer alguma coisa e o alarme soar Ele levanta daqui e sai correndo Pra pegar o Propolis Isso vai ser muito engraçado Tá então deixa eu pegar aqui agora E vamos criar a roupinha do Brukutu dentro do PKXD Meu Deus do céu Isso vai ficar muito engraçado Tá pessoal Pra criar a roupa do Brukutu A gente vai precisar aqui ó Colocar um cabelinho curtinho nele Porque ele usa a cabeça tipo raspada Tem que tirar também esse tapa-olho dele né galera Porque ele não usa um tapa-olho Se bem que esse tapa-olho deu um ar mais de bravo pra ele e tal Aí a gente tinha que tirar a camiseta dele Porque ele não usa camiseta pra mostrar aqueles abdominais bem fortes dele Mas como aqui a gente não tem como tirar a camiseta Vamos colocar essa camiseta aqui ó De jogador de futebol americano Que combina com os shorts dele Olha só esses shorts aqui com essa meia Vai falar pra mim que o Brukutu não usaria um desse daqui Com certeza ele usaria E agora pra finalizar a gente coloca um tênis desse galera Olha só que legal Ele tem até aqui ó A faixinha no braço dele Igual a faixinha que ele tem Mas na verdade a faixinha é verde Mas a gente releva isso Porque ele gosta de azul também E agora a gente tem que ficar aqui galera ó Bem grandão mesmo Assim ele vai colocar medo em todo mundo que vê ele Olha só o tamanho dele galera Tá Agora a gente pode deixar ele aqui ó Bem de boinha só dormindo E se acontecer alguma coisa A gente chama você Beleza Brukutu? Tá bom galera Acho que agora a nossa base tá mais segura A gente tem aqui o Problems de olho em tudo Pra não deixar com que o Própolis entre na nossa base A gente também criou aqui a roupa do Mel A gente criou a Melzinha Ali em cima tá o Cadu Olha nas câmeras e bem aqui embaixo Dormindo o Brukutu Ou seja Eu acho que a turma do Problems tá quase inteira aqui Será que eu esqueci alguém? Se você acha que eu tô esquecendo alguém Comenta aqui embaixo Porque no próximo vídeo eu posso colocar Mais personagens da turma do Problems aqui pessoal Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou e tchau 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 Tchau